Ho Ho Ho! Feliz Natal e que Deus nos abençoe! Então pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um pequeno vídeo e explicando para vocês as dificuldades na fechadeira de boca de saco quando ela está cortando a costura, ela faz a costura e rasga, solta. Bom, então se você tiver esse problema, assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar por que que acontece e como resolver. Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura, tá? Então vamos lá, deixa de enrola e solta a vinheta! Então pessoal, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça, para vocês me ajudar, para eu também poder te ajudar. Então se inscreva no canal, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative aquele sininho de notificações e dê aquele joinha, tá bom? Então é isso aí, vamos começar a produzir o nosso vídeo explicando aquilo necessário que você precisa saber, tá bom? Então é isso aí e vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Bom pessoal, é isso aí. Vamos fazer umas demonstrações sobre cortando o tecido, né? A boca do saco é costurada e ela está desmanchando, tipo cortando, né? Então essa máquina aqui é uma máquina novinha, zerada. Não tem como eu produzir aquilo que está acontecendo na sua máquina, mas você vai entender. Olha, primeiro você tem que observar esse dentinho puxador. Então eu vou erguer aqui o pezinho calcador e você vai observar isso aqui, ó. Olha, vê se você vê direitinho aí, ó, como é que está esse dentinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, se você passar seu dedo, você sente que ele está enganchando, ó, ó, de amoladinho de novo. Só que sua máquina com o tempo, ele vai baixar isso aqui, vai ficar um pouco baixo esses dentes. Se você erguer aqui e passar seu dedo assim, ó, você vai sentir que está liso, 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 liso. Então aí é que tem a dificuldade, tá? Então o ponto da sua máquina vai ficar pequenininho. Então é esse ponto pequenininho que vai te dar problema na sacaria de papelão e na sacaria de plástico. Agora aquela sacaria de polépoletileno, que é aquela sacaria que bota milho e feijão, essas coisas também, já não tem muito problema. A costura fica pequenininha, mas costura. Tipo assim, a máquina ficou com baixa velocidade, às vezes dá impressão, porque não está andando na sacaria normal por causa disso aqui, tá bom? Então essa não tem como eu diminuir o ponto, porque os pontos dela já vem padronizado aquele tamanho. Não tem como eu aumentar nem diminuir. Tá? Então se está acontecendo isso em sua máquina, é esse dente daqui da sua máquina, esse dente 1 puxador, olha aí como é que ele funciona, ele leva lá e volta. Ele vai lá embaixo e sobe, ó, 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 olha a distância que ele saiu daqui, ó, quase junto, tá vendo? Agora, ó, ele puxou, puxou, puxou e começou a descer. Olha a distância que vai ficar o tamanho do ponto da sua máquina. Então se você observar na sua e fizer isso aí, ele vai fazer tipo o mesmo percurso. Só que como esse dentinho está cego, ele não vai conseguir puxar a sacaria. Aí o ponto fica pequenininho. E é horrível você costurar e estar puxando a sacaria, não é? Não pode. Ou então empurrando a máquina na costura. Não dá. Então você vai precisar substituir essa pecinha. Tipo, vai fazer uma manutenção na sua máquina e o mecânico já vai perceber, você já fala pra ele que às vezes a gente nem passa batido, que às vezes precisa substituir esse dentinho, tá bom? Ou às vezes ele baixou demais, às vezes é só erguer. Mas geralmente é porque ela já usou muito e se desgastou. Eu agora vou fazer uns testes em dois materiais. O polipoletileno e o plástico e te explicar mais ou menos por quê, tá bom? Então pessoal, é o seguinte, olha a posição que eu botei nas minhas pernas pra trabalhar. Por quê? A sacaria tá vazia. Você sabe que pra gente trabalhar ela nessa posição aqui, a sacaria tem que estar cheia, não é? Ela vai ficar com a boca assim, tá? Só pra tirar dúvida. Vamos lá. Então essa aqui é a sacaria de polipoletileno. É aquela que eu falei aí anteriormente. Beleza, ó. Você vai guiando a sacaria. Vai guiar na sacaria e vai-se embora. Opa! Saiu, saiu. Você encosta ali atrás, que ela tem um corte que já corta, né? Se essa faquinha não tiver boa, mande trocar também, que elas se desgastam, tá? Pronto. Essa foi a costura que a gente fez aqui agora. E eu vou te mostrar aqui, ó. Ela fica desse jeito aqui atrás, porque é branco no branco. E é aqui em cima. Ó, eu quero que você observe mais ou menos o tamanho desse ponto aqui. Olha como é que ele ficou aqui, ó. O tamanho desses pontos. Observe se na sua máquina esse ponto tá desse tamanho ou se tá pequenininho. Tá bom? Então, olha o tamanho. É o tamanho padrão dela. Não tem como a gente regular pra aumentar nem diminuir. Ela já vem o roletozinho da que faz subir o dente e descer. Então, ela tem um espaço que ela puxa. Então, ela já vem padrão. Tá bom? Se o ponto tava muito pequeno, alguma coisa tá errada na sua máquina. Tem que mandar verificar. Agora, eu vou botar o do papelão, pra você ter uma ideia. Ó, do papelão, vamos fazer uma costura aqui. Pronto, ó. Já tinha uma costura aqui, só que foi feita pelo lado de cá. Ok, então, foi feita aqui. Observa aqui, ó. Deixa nessa parte escura que fica melhor. Olha o tamanho do ponto que tá, tá vendo? Aparentor fica ainda maior que a do saco polé-poletileno, tá? Porque ele é liso, ele ainda escorrega um pouquinho. Esse aqui não. Só que, nesse papelão, como ele é duro, os dentinhos tem que tá bem afiado. Porque ele pega e puxa, pra o ponto ficar do tamanho exato. Aí, se já está liso, meu amigo, não tem jeito. E você costurar puxando, fica horrível. Ou puxando, ou empurrando a máquina. Também não funciona. A máquina é que tem que funcionar. Então, pronto. Ela tem que ficar desse jeito aqui, e desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ela fica tipo ponto corrente, aqui atrás, ó. Aí, se tiver sobrando demais, ou cortando linha, pode ser que você apertou demais aqui o tensor, tá? Ele não pode ter muita pressão no saco de papelão, tá bom? Senão, às vezes, quando você tira aqui, ó, não faz a trança, ele já corta ali, ele mesmo, sozinho, por causa da pressão, tá bom? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Você fez essa costura aqui, mas o ponto ficou muito pequenininho. Aí, se por acaso, o saco tá lá em pé, assim, ó. E você for pegar por aqui, ó, ou por aqui, ó. Ele vai abrir aqui, rasgar o saco. Por quê? Porque o ponto ficou tão pequenininho, tá? Esse aqui não tá. Esse aqui, o tamanho tá bom, tá vendo aqui? Mas ele fica tão pequenininho, como se eu tivesse furado de novo outro bem aqui no meio. Como eu furei bem, o espaço ficou pequenininho, aí ele fica facinho. Qualquer peso, ele rasga como se fosse aquele papel picotado pra gente abrir, ó, tá vendo? Esse aqui eu tenho dificuldade, porque o espaço tá maior. Mas o que tá acontecendo na sua máquina aí, seria isso aí, ó. Os pontos tá tão pequenininho, os pontos tá tão pequenininho, que ele tá se abrindo entre um e outro aqui, ó, tá? E ele não é pra fazer isso, ele é pra ter força, ó, pra me puxar e ele não abrir, tá bom? Então, essa parte da sacaria aqui, ó, é porque eu costurei assim, ó, e geralmente ele fica mais resistente, porque fica, ó, quatro partes juntos. Mas é só esse pedaço aqui, ó, né? Ó, mas aqui só fica esses dois. Então, aqui rasga com facilidade. Então, é só você observar a sua máquina, se tiver errado. Se você souber trocar, você abre lá e troca, compra uma pecinha igual e troca. Se não, leva numa loja de mecânica que mexa com esse tipo de máquina e o rapaz faz essa revisão aí e faz essa troca, tá bom? É isso aí e espero que você tenha entendido. É o dentinho da sua máquina ali que tá muito cego, tá bom? É isso aí. Então, pessoal, foi isso aí que vocês viram. Espero que vocês tenham gostado, porque quem faz a costura na sacaria de poli-epoletileno, tá? Mesmo com a máquina desregulada, com as peças desgastadas, ele faz de boa, tranquilo. Mas na sacaria de papelão tem esse problema muito grave que quando você termina de costurar, você pega naquela aba da parte de cima, a costura passou aqui, aquela soba, se você pega, ela abre igual aquele papel picotado, tá bom? Espero que você tenha entendido e corrija a sua máquina. Se você não souber, procure um profissional. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ative aquele sininho de notificações, dê aquele joinha e também dê nos comentários. Que tipo é a sua máquina de costura? O que é que está acontecendo com a sua máquina? Então, você tem que discriminar certinho qual é o seu problema para a gente poder entender, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado e um Feliz Natal para todos nós!